Apresentação Bruno Mello 11 horas e 6 minutos de volta com CBN Brasília Vamos falar um pouquinho sobre saúde CBN Brasília, saúde Oferecimento Hospital Anchieta, confiança de geração para geração E hoje a gente vai conversar aqui no CBN Saúde Sobre o cansaço gerado pelas reuniões virtuais Nesses aplicativos e nas plataformas digitais Para falar com a gente, recebo aqui o doutor psicólogo Alexander Bez Oi meu caro, tudo bem? Obrigado a você, muito obrigado a Carolina Eu estendo também meu abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Um abraço a Brasília, essa cidade tão especial Que é a capital do nosso país e vamos para a entrevista É isso aí, o Alexander está em São Paulo Carol, está por aí? Estou aqui, doutora Alexander, obrigada por aceitar o nosso convite Eu que agradeço, Carol, obrigado querido Carol, você está lembrada que hoje tem reunião, né? Tem, tem reunião de pauta hoje Hoje tem reunião de pauta e vai ser no Google, como chama? Meets? O Meet? Meet, isso Então tem essa plataforma, tem o Zoom que é conhecido Outras corporativas Só que cansa mais, né? Bom, hoje a gente está vivendo uma nova realidade Eu falo a vocês dois e falo também aos seus ouvintes da Rádio CBN em Brasília Que eu particularmente, isso Eu não gosto de usar a nomenclatura novo normal Por quê? Porque nós estamos passando uma fase de transição Então muitas coisas voltarão o que era Outras coisas terão outros olhares, outras referências Mas a gente tem que entender que quando há uma pandemia Que quando há uma sistemática como essa Muitas coisas vêm para tentar ajudar Que é no caso das plataformas digitais Que é o tópico da nossa entrevista No entanto Como a gente está fazendo isso de casa Para que não haja esse cansaço, né? Que não haja o Zoom Fatigue, como a gente fala É importante ter um roteiro previamente já estabelecido E que novas reuniões não sejam marcadas em cima de reuniões Porque o cérebro, ele precisa de um espaço Para dispensar, para se planejar, para produzir E além do que, quando você está em uma atividade presencial Você podia ter três, quatro, cinco reuniões no dia Mas você já tinha horários pré-programados E você sabia que aquelas reuniões tinham começo, meio e fim Você não estendia aquelas reuniões para a sua casa Para você continuar de uma maneira exacerbada Então, o grande lance da nossa entrevista Acho que a grande resposta É o planejamento antecipado E a organização detalhada Para que? Para que justamente não haja esse estresse Lembrando que o estresse de trabalho O estresse profissional Ele é um estresse específico E gera uma síndrome específica Chamada de síndrome de burnout Que seria o esgotamento físico Esse esgotamento, eu falo a vocês dois E seus ouvintes Ele não é um esgotamento emocional Familiar, sentimental, conjugal De jeito nenhum Ele é um esgotamento Que ele se refere a tão e apenas A atividade profissional Mas que, até uns meses atrás Esse esgotamento, ele ficava restrito Ao ambiente profissional Você saía do trabalho Esse esgotamento não te acompanhava até em casa E agora, o que está acontecendo É justamente o contrário Você está trazendo o esgotamento Para o seu ambiente revidencial Através do uso contínuo Das imensas plataformas Seja o Google Meet, seja o Zoom Seja qualquer outra coisa E daí o nome do Zoom Porque o Zoom, ele tem também Uma capacidade maior De você interagir com as pessoas Não que a gente condene A evolução na eletrônica De jeito nenhum Pelo contrário Ele está aqui para nos ajudar E é graças a essas Tecnologias atuais Que todos nós conseguimos Nos manter conectados Virtualmente Sem sentir o efeito De um isolamento Lembrando que o processo correto É o distanciamento E não o isolamento Por isso que essas plataformas Hoje sociais Elas estão aí De reunião profissionais Para realmente nos ajudar A estar conectados Mas tem que ser feito De uma maneira positiva E não desgastante Muito bem Carol Não, é que eu fico lembrando Que a gente antes da pandemia Tinha aquela piada Aquela brincadeira Ah, vou para mais uma reunião Que poderia ser um e-mail E aí agora Na época das videoconferências Já surgiu Ah, vou para mais um Zoom Vou para mais uma reunião virtual Que poderia ter sido Um recado por WhatsApp E eu tenho realmente Percebido que as pessoas Estão muito cansadas Porque tem logísticas De trabalho em casa Que de repente A empresa Porque pensa que o funcionário Está em casa Está numa situação Mais confortável Mas eu converso com pessoas Que falam Nossa, eu não posso falar agora Estou entrando na minha Quinta reunião do dia Aí eu queria saber Como é que essa pessoa Pode fazer Para evitar essa estafa mental Doutor Alexander Então Carol A resposta é muito simples Muito boa a sua pergunta Aliás, vocês jornalistas São fantásticos Eu devo minha carreira Muito a todos vocês Porque vocês Às vezes vocês permitem Através das perguntas Que nós pensamos Aquilo que a gente Até poderia saber Ou não saber Ou estudar no futuro E pensar concorrentemente Então muito boa a sua pergunta O planejamento é ideal Por quê? Porque se você Estiver em casa Você pode cometer O lê do engano De você entender Através desse engano Manter um delírio Onde você está mais confortável Confortávelmente instalado E na realidade Você não está Porque na sua casa Você pode trazer Trabalho para casa Como acontecia Antes da pandemia Muita gente fazia isso Não é errado Desde que você saiba Administrar Casa, lazer Recreação Atividade profissional Atividade pessoal Mas que o acúmulo de tarefas É justamente isso Que você falou No seu comentário Anterior Onde a pessoa falou Que já estava entrando Na sua quinta reunião É isso que não pode acontecer Então é tentar programar Com os chefes Com todas as pessoas Ali presentes Porque muitas pessoas São autônomas E podem fazer também Várias reuniões Com determinadas empresas Ou determinados departamentos Ou mesmo da sua empresa Apenas Mas que possa realmente Entre uma reunião E outra Eu diria para vocês Que pelo menos O tempo ideal De recuperação mental É uns cinquenta minutos Pelo menos Entre uma reunião E outra Tá O cérebro humano Ele tem uma limitação Então Tudo aquilo que você faz Ele tem um limite Para a absorção Por isso Que todos nós Aqui vivemos em faculdade Tanta gente estuda em escola Por isso que algumas matérias Apenas tem cinquenta minutos Ou uma hora e meia Porque é o máximo Que o cérebro pode A absorver Desconhecimento Depois disso Você tem que ter Uma pausa E depois dessa pausa Você tem que trocar De matéria De assunto De subjeto Como a gente fala em inglês Para que Para que você Para que aquela atividade Já aprendida Não seja ainda mais Transbordante Não seja mais transbordante No ponto Na sua mente Para que você Faça uma confusão geral E a partir do momento Que você Há o estresse O estresse Ele é acarretado Por uma ansiedade Então o estresse profissional Ele vem da ansiedade profissional E muitas vezes Por causa do deadline Por causa das tarefas Que você tem que cumprir E às vezes Você tem um acúmulo ali Muito exacerbado Você não consegue cumprir Você vai começar Às vezes Você descer produção Você vai começar A colecionar prejuízos Justamente Pela não habilidade E não por falta De competência sua Mas justamente Por falta De um 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 Você está trabalhando Com outro fenômeno Que é o fenômeno O fenômeno inconsciente Do medo Pandêmico Que é você Do medo pandêmico E da baixa produtividade Pandêmica Por quê? Porque essa pandemia Ela consegue Para todos nós Sem exceção Por mais que a pessoa Seja competente Ela consegue minar A criatividade E consegue Destituir um pouco Da sua Produtividade horária Então aquilo que você Produzir em uma hora Vamos dizer que você Produz Sei lá Cinquenta terços De uma hora Você numa Uma Esfera pandêmica Temporal Como a gente está Vivendo agora Você produziria Apenas trinta Ou trinta e cinco Então você É normal Também a produção Nossa cair Não só A produção em relação A criatividade A produtividade Ao empenho A imaginação Porque todo o nosso Aparelho cognitivo Que cuida de tudo isso Aqui Que eu estou falando Ele fica afetado Nessa pandemia Porque é um traço Característico Dessa pandemia Porque todos nós Estamos em casa Não é para ter Uma economia profissional É justamente para você Não sair na rua E você não pegar Lembrando que esse vírus Ele é um vírus atmosférico Ou seja Ele está no ar E não só atmosférico Como é um vírus Extremamente pulmonar Ele ataca diretamente O pulmão Então é o pior tipo De vírus que possa ter Então muitas pessoas Que tem esse conhecimento Esse conhecimento Perambula também No nosso inconsciente É a nossa esfera mental Que a gente não tem acesso E é por isso Que você também Pode ficar mais cansado Além das atribuições Já Pragmáticas Do dia a dia Do Zoom Ou do Google Ou de qualquer outra Ferramenta Que você usa A culpa não é da ferramenta A culpa é da falta De planejamento E do acúmulo De reuniões marcadas Porque as pessoas Querem E também inconscientemente Ganhar um pouco Daquele tempo Que a pessoa Perdeu Por causa da pandemia Quer recuperar Alguma atividade profissional E elas têm razão Não estão erradas Mas sem o devido Planejamento anterior Não tem como A gente fazer isso Doutor Alessandro A sensação que eu tenho É que Uma reunião Num ambiente virtual Com o mesmo tempo Que teria uma reunião Presencial Cansa muito mais Eu não sei se é o fato De a gente estar ali Olhando só para a tela Do computador No mesmo ambiente De casa Do home office E numa reunião Presencial Você tem aquele encontro Prévio Às vezes com os amigos Fala alguma coisa Fora do assunto Da pauta E descontrai Um pouco mais Ou por algum outro motivo Mas Essa sensação que eu tenho Que a reunião Virtual Cança mais Do que a reunião Presencial Pode ser explicado Por algum efeito No cérebro? Pode Pode sim Porque Na sua pergunta Muito boa Por sinal Você já deu a resposta É A distração E a brincadeira Porque o ser humano Ele é um ser sociável Né É importante Fazer essa interação Com o virtual Eu acho que é uma coisa Bem dos séculos 21 Tem que ser mantido Mas tem que ser mantido Com responsabilidade E com propriedade A partir do momento Que você ficar Só no virtual Só no virtual A própria tela Do computador Vai cansando A sua retina Vai cansando O seu cérebro Né Vai te deixando Num estado ali De alerta constante Então você não tem Com quem Do lado Você contar uma piadinha Ou perguntar Do jogo de futebol Ou de qualquer outro esporte Que você goste Não importa Ou até fazer Aquelas piadinhas Bem calorosas É bem típico De nós brasileiros Que faz parte Do nosso quadro social E tudo isso Massacrado Por essa atenção Ali mais presente Né Mais suspensão Porque está ali Você tem que estar ali Você tem que estar Totalmente atento Você tem que fazer Essa atenção suspensória É muito comum Você está mais cansado Então sua resposta Está certa Você tem essa sensação Porque essa sensação Que você falou É uma sensação real Muito bem Agradeço aqui A participação Do Alexander Bess Que é psicólogo Hoje falando Sobre o cansaço Gerado pelas reuniões virtuais Meu caro Muito obrigado Pela participação Um abraço Até a próxima Eu agradeço Um abraço a vocês dois E a todos os ouvintes Vem da CDN Brasília Até a próxima